O Centro Cultural do Poder Judiciário apresenta a montagem da peça Um Inimigo do Povo, do autor norueguês Henrique Ibsen. A versão brasileira busca ser fiel ao texto original, resgatando o humor trágico de um homem que é tratado por todos como vilão. Na próxima terça-feira, a exposição Se Liga será aberta ao público no estacionamento do Shopping Nova América. Uma oportunidade de aprender sobre a história do nosso planeta e da relação do homem com o meio ambiente. Vale a pena conferir. Um total de 37 filmes, entre eles alguns inéditos, estão na programação da Mostra Cinema e Direitos Humanos na América do Sul. A Caixa Cultural cediu o evento que chega à sétima edição. Fique atento e confira a programação no site. Neste sábado será inaugurada a tão esperada Árvore de Natal da Lagoa. As quatro estações do ano serão representadas na estrutura, que vai contar com mais de 3 milhões de micro-lâmpadas, 120 mil metros de mangueiras luminosas e 100 refletores de LED. Atrações como a encenação da peça Mágico de Oz dão um tom do espírito natalino imperdível. Domingo é o dia nacional do samba e para comemorar tem shows gratuitos de diferentes personalidades. A partir das 5 da tarde, artistas como o Monarco, Wilson das Neves, Dudu Nobre e Jorge Aragão sobem ao palco montado no Parque Madureira na Zona Norte. Não perca! No sábado, o tradicional trem do samba sai da central do Brasil em direção à Estação Oswaldo Cruz. Os passageiros são convidados a levar seus instrumentos e fazer parte da festa. Na chegada a Oswaldo Cruz, diversos palcos espalhados pelo bairro terão apresentações de baluartes do samba. Então não esqueça, pegue seu cavaquinho, leve o seu pandeiro e caia na folia. No sábado, o tradicional trem do samba sai da luta. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti